Já é a segunda vez que aqui na rua Anicésio Vieira, no bairro Rosário, um médico causa quebradeira, isso mesmo. Daniel Tolentino, não é notícia repetida, tá bom? Daniel Tolentino voltou a causar estragos em seu apartamento na noite desse sábado. A primeira vez aconteceu no dia 18 de fevereiro. E novamente agora nesse último sábado, Daniel Tolentino voltou a ter um surto psicótico e causou diversas quebradeiras aí no apartamento, nos apartamentos aqui da onde ele mora, aqui no bairro Rosário. Foram quebrados aí novamente portas e também alguns carros que ficavam na garagem também foram danificados. Os moradores então acionaram a polícia militar para que pudesse ser feito o boletim de ocorrência, já que eles foram atrás de Daniel Tolentino para que ele pudesse arcar com prejuízo. Informaram para ele em relação a esses carros danificados por ele, as portas danificadas novamente e ele se manteve calado não informando absolutamente nada se iria arcar com os prejuízos, se não iria. Diante dos fatos então, por questão de patrimônio, danos ao patrimônio, ele foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil para poder dar mais detalhes sobre essa situação. esse novo surto psicótico dele que causou mais uma vez danos aí neste prédio e também para os moradores para que ele pudesse, para que ele possa responder aí por esse crime.